Venha pra cá, seu João, por causa da luz, o seu João vai nos comentar a história do nome dessa escola, que era pra ser o nome dele, João Modesto, né? É, João Farias Modesto. Seu João Farias Modesto, e em vez de colocar o nome dele, que é o pioneiro praticamente dessa comunidade, você é o primeiro, né? Um dos primeiros, né? E por que não colocaram o seu nome? Porque não fizeram, entrou uma diretora, aí entrou outra, disseram que não dava, porque só podia botar meu nome depois que morresse. Você já pensou uma coisa dessa? Eles falaram aí. Olha, no dia da inauguração da escola, foi falado assim, que ia ser o nome da escola errar o meu nome. Aí a primeira palavra foi minha e a segunda foi da minha escola. Olha, a escola que ele fala é aquela onde nós passamos, não foi, passamos a estantes atrás. Aí a escola é essa. Aí não colocaram o nome, colocaram escola estadual quilômetro 132. É, essa escola era lá na beira do trilho, essa dita escola. Eu que me virei aqui, adoei a terra aqui pra passar essa escola pra ir. E conseguiu, né? E conseguiu mudar, graças a Deus. A igreja também, do mesmo jeito. Consegui mudar. Quando fui na hora, não botaram mais meu nome. Só bota essa aí, escola quilômetro 132. Aí eu larguei de mão, não me interessei mais, foi lá também. Mas rapaz... Larguei de mão, foi meu amigo, foi certo isso. Fez muita testemunha aqui, era pra ser assim. No dia da inauguração, o Valdez veio aí, e aí fui gente, fui gente pra caramba, veio a reportagem tudinho. Isso aí, né? Fizeram a inauguração e tal? Foi bacana, foi bacana mesmo. E ele mesmo disse, olha, ele falou aí, presente pra todo mundo aí, que eu ia ser o fiscal geral dessa escola aí. E não me aceitaram, quando eu me apresentei pra ir, a diretora que tá, não me aceitou. Só se viesse uma carta, já chegou a recomendação do governador, falou assim mesmo pra mim. Foi. Tanto que eu ajudei aí, ainda continuo ajudando. Continuo ajudando. Mas ainda é a mesma diretora? Não, já trocou umas três, mais ou menos. Já tá na terceira, na quarta, a diretora. Não para muito diretora aí? Não, não para, não. Não para por causa disso aí. Aí é primeiro e segundo grau, é? É, só primeiro. As aulas... É, só... As aulas são de manhã, de manhã e de tarde? Não, só de manhã. E agora tá na pandemia, né? Tá na pandemia, acabou de enterrar. Só de manhã. Os que trabalham aí, aqui é colar, vem, fazer umas empresas, vem aí, acabou de... A estrada é essa aí, olha, né? É. O funeral que a gente pega aí pela... Pela frente, nem queira imagina. Pela frente aí pra cima. Não, não. Puxi pra cima. Ah, mas até o puxi tá boa. E o Seu João tem uns parente lá em Macapá, né, Seu João? Quem é? É assim de filho, filha? Olha, eu tenho um que mora em Macapá e mora no... 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 Aquele primeiro coisa que tem, né? No... Deixa eu me esquecer aqui, ali... Mas não, diga o nome do seu filho, Seu João tem Macapá, quem? É de Laércio, ele é bombeiro, ele trabalha no bombeiro, só que ele trabalha mais pro Jari. Quem mais? De Laércio, quem mais? De Laércio, ele é... Aí tem outro que mora no... No... Coisa aí. Mas qual é o nome dele? É... O Delirio, que mora no Marabá, tá aqui. Seu João tem Macapá, né? Seu João tem Macapá, né? Seu João tem Macapá. Quantos filhos, vizinho, ao todo? Ao todo, são dez. Rapaz, dez! Tem nove ainda. Dez filhos. Tem uma filha que mora na Pedra Branca, o resto mora... Como é o nome dela? Deusalina. Deusalina. É, Deusalina, eu tivemos... Tudo já casado, vizinho? Tudinho, tudo, tudo. Tudo, tudo. Não tem um solteiro. Tudinho. O meu caçula tem trinta anos. O senhor não quis fazer mais nenhum? Não, não deu. Ah, rapaz! Olha aqui, gente, o que ele tem aqui. Isso aqui é colorau, né? É, colorau. Colorau. Aqui é... Ração, né? Ração? É, ração, é. Olha o milho. É, quebradinho. Quebradinho. É. A melancia dele aí, que tá boa, tá vinte reais. Laranja, o pacote. O pacote tá cinco reais, olha. Tá bom aí de preço. O pacotão tá muito bom. E a docinha, essa laranja, vizinho? Eu queria que tivesse mais meus filhos aqui. São tudo pra lá, pra outra casa, a mulher. Essa farinha é o senhor mesmo que prepara? É, a farinha da região, é. É, nós mesmo. O senhor mesmo que prepara? A gente tira aí atrás. Mas, rapaz! A gente faz embaixo. É, eu compro também dos outros. E deve ser... Ah, tá. Isso. Isso. É. É. Olha, esse aqui do trecho, Arte TV, do trecho, pra quem vai pro Cupixi, saindo de Porto Grande pra Cupixi, a estrada tá... tá ruim. Olha aí. Muito, olha, buraqueira é tamanho. Aqui a gente pode ver um pouco de areia. A área de Porto Grande tem os areais. E o buraco é medone aqui. Olha aqui. A gente pode observar mais aqui. Que eles colocaram... Que eles colocaram... Meio fio. Olha aí. Nós estamos indo rumo a Cupixi. Se não estiver tão longe, a gente ainda continua na viagem. Aqui é no Porto Grande. Realmente o Amapá tem lugares bonitos, de belezas estonteantes. Tumucumac, Ferreira Gomes, Serra do Navio, Pedra Branca, Igarapé do Lago, Jari, Oiapoque, Recanto da Aldeia, né? Mas o que falta é terminar com essas estradas de chão aqui, que são muitas. Olha aqui. Mais estrada de chão. E a buraqueira é... é tamanho. Olha, um carro, hein? Se aproximando aí. O dia não chega toda manhã.